Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e absorvendo E de repente eu me vi Assim, completamente, seu Filha, minha força, a larga dos seus passos E que sem você não tem nada, não me garante E o apontamento de mim, como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo rumo a te vestir Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calar Mais alegria, você é um jeito de lidar Uma lua canção que fez mais forte, mais sentida Quando eu morri, minha Deus, fui me afirmada Você veio me voltar, essa paixão me ensinada Por outra pessoa Mas não me recorda, eu só quero que você se toque Salta da fé, é bom, é melhor que a minha paz A esperança é amor, que eu creio em mim Eu tenho sim, não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Eu tenho sim, não tem desespero, que eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo rumo a te vestir Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria O seu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez por mim a vida Você veio me voltar, essa paixão me ensinada Por outra pessoa Mas não tem nem volta Eu só quero que você se toque Salta da fé, é bom, é melhor que a minha paz A esperança é bom O que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz 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 Obrigada.